Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Onde eu estarei reagindo, estarei fazendo dois em um no caso, né, quase esqueci De duas músicas da Babits, a da semana passada e a de hoje que ela lançou, né Uma sobre a Jujuba, outra sobre a Ramana Flower Teve outras músicas que a Babits lançou, vamos dar uma olhadinha aqui no canal dela Teve outras que ela lançou que eu ainda não trouxe, recentes, né, que ela lançou e ainda não trouxe Mas em algum momento veio pro canal, tá? Na verdade, teve várias, nossa, essa da Baby eu tava tão ansioso Mas agora já tem muitas e muitas e muitas outras músicas à frente Mas uma hora, essa da Baby, Hermione, Nobara, Ririki e Marceline irão vir, tá? Talvez demore um pouquinho? Talvez A playlist chegou a 800 músicas, né? Mas uma hora vem, tá? Um dia... Enfim Então vamos ver Estou bem curioso por essa primeira música, né Pincelha Jujuba, Hora de Aventura, tão doce Deu a Babits Bom, eu não assisti Hora de Aventura, já comentei algumas vezes e mostrei que eu vi sobre o tema, né Ai, eu poderia ter feito essa 1, 2 e 1 com a música dela da Marceline, né Ai, agora já foi, agora vai ser 1, 2 e 1 com a Ramona Flowers Vai ter que ser Eu não assisti Hora de Aventura, quer dizer, já assisti, né, claro, mas episódios sim As é tos, que dava na TV, nunca parei realmente pra assistir Mas sempre gostei muito do tipo de temática de Hora de Aventura, sempre foi uma coisa legal, né E... A Aventura de Jujuba sempre foi uma oportunidade que me chamou muita atenção E eu acho tão estranho Não necessariamente de um modo ruim Quando eu vejo falar na internet que ela mudou Depois que ela fez, sei lá, mil e uma coisa Sei lá, uma esquisitice lá E eu fico tipo, opa Bom, mesmo que eu fico achando estranho Deixa tão curioso Pra saber o que a pessoa de Jujuba fez depois E... Sei lá, é um personagem sim Que eu não conheço com tantos detalhes Nem nada Mas é um tipo de personagem que eu gosto Porque eu gosto Eu gosto sim da estética dela Da estética do reino dela Poxa, ela precisa de um reino doce Os habitantes dela são doces Isso é muito legal Sabe? É um personagem que eu acho que naturalmente Acaba chamando a atenção, sabe Eu acho que sim E o título tão doce Bom, eu literalmente acabei de falar que Até os habitantes do reino dela São feitos de doce Mas acho que não é um título Nem que eu precise encontrar Pensar muito pra encontrar no contexto, né É Então vamos ver, né Vamos ver o que a Bobbitt tem a falar Sobre a princesa Jujuba Não é uma música tão comprida nem nada Estou bem curioso Deixa eu só botar meu fone E veremos Certo? Ah, não Lembrei de algo, né Já já veremos É que eu lembrei de mais uma coisinha Eu peço pra que, por favor Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Se tornem membros, sabe Eu adoro muito Mas muito o canal Agora sim Veremos Me ouça também no Spotify E nas outras plataformas digitais Link tá aqui na descrição Ok Esse efeito novo a voz dela já tinha uma coisa diferente que eu gostei, vou comentar melhor depois e eu não posso me ausentar para mantê-los bem é aqui que eu tenho que ficar a vida é tão docinho que tem contra mim eu devo continuar eu devo governar eu gosto muito para você, para repetir de novo elas são tão bonitinhas juntas e não vou poder ficar sempre do o seu lado e isso lá fez no dia mas quando caí eu acho que estava lá me apoiando e me ajudando a levantar e por amor a ela eu finalmente percebi e eu não preciso governar sozinha aqui a vida é tão docinho que tem contra mim eu devo continuar eu devo governar eu devo governar não, poxa acabando né que pena essa música aqui ela teve uma vibe muito boa ela foi uma música muito gostosinha eu estava com falta de escutar as músicas da Babbit já comentei muitas vezes que eu gosto muito das músicas da Babbit nossa nossa eu achei uma coisa tão injusta para dizer ao mínimo o quão a Babbit não é reconhecida porque ela é muito boa ela é muito boa ela é muito boa ela é muito boa ela soa muito bem e ela faz tudo sozinha eu gosto muito da Babbit eu estava com falta de escutar as músicas dela e essa aqui ela tem uma vibe boa é uma música que soa muito bem e ali o finalzinho dela falando sobre a Jujube e a Marcinha foi uma coisa bonitinha uma coisa fofinha eu gostei bastante ainda bem que esse refrão repetiu duas vezes porque quando o refrão foi dar a primeira vez ele... dar não? só um meio estranho que eu falei quando o refrão apareceu a primeira vez da música eu estranhei ele não repetir uma segunda vez mas ainda bem que no final repetiu sim mais de uma vez aquele refrão que soa muito bem ele repetindo né não que sozinho não tenha soado bem mas ele soa ainda melhor repetindo né não apenas sendo... não apenas aparecendo uma única vez né e eu acho que eu até podia... não foi desenconhecer né até porque o ciclo de aventura é enorme mas podia ter uma breve ideia né sobre o que aconteceu com a Jujuba ela foi adotada por uma família mas ela tem que entender que ela sempre teve essa coisinha de liderar né um espírito de liderança muito forte mas não gostavam o desejo dela era justamente ter um reino né poxa onde ela seria a rainha apesar dela ser a princesa Jujuba e ela é né dentro do momento ela fala tipo até poderia sim parecer tirania né mas... e esse foi um dos termos que eu já vi relacionado a Jujuba outras vezes mas eu entendi que a Jujuba talvez ela até seja assim meio tirana mesmo né outras coisas ruins que eu já vi falarem dela mas... pelo pouco assim por cima que eu conheço a personagem não me parece que seja por ela ser sei lá uma pessoa ruim não acho que ela seja uma pessoa ruim na verdade eu acabo passando muito mais a ideia como se ela fosse isso tudo mas somente visando o bem do seu povo poxa ela é a rainha apesar que eu falei antes do nome dela ser princesa Jujuba né ela ser chamada de princesa ela é uma rainha ela tem o papel de uma rainha né e dá a entender que a personagem realmente seja assim tipo por querer proteger o povo querer o bem deles e talvez ela acabe né talvez não sendo a melhor pessoa em alguns momentos não que ela seja ruim mas eu acho também que ela seja sempre boa como foi o caso com a Marceline né dá a entender que a Marceline tenha ficado brava talvez chateada mesmo magoada mas acho que chateada é um termo mais leve para magoada né eu acho que a Marceline ficou bem magoada com a Jujuba justamente porque poxa a Jujuba falou um negócio de ir para a Marceline pelo que a música vai entender que acho que é difícil não ficar chateada né tipo quando a gente para para ela se colocar no lugar da Marceline que tipo nossa poxa elas se amam mas aí a Jujuba vai lá e fala para ela que não vai ter tempo para ela porque tem outras preocupações tudo bem ela tem o reino dela uma rainha mas ainda assim né como a Babi se trouxe ali na letra no final a Jujuba não precisa governar sozinha né ela pode ter uma outra rainha com ela e dá a entender que ela tenha percebido inclusive a Ana Edson mostrou aquela imagem das duas ali deitadinhas assim de blusão com a xícara na mão com a xícara na mão assim com uma polietinha da cabeça aquela imagem é tão bonitinha como pode né é mas é entender que elas tenham ficado que a Marceline né tenha ficado bem magoada não sei porque a Jujuba nessa questão se tiver entendido bem né claro me passa a ideia de que talvez ela seja aquela personagem que achasse que a Marceline talvez estivesse exagerando ou que achasse que a Marceline não entendia ela não que a Jujuba estivesse necessariamente errada né querendo assim sabendo sua posição e querendo e colocando isso como prioridade mas talvez o modo como ela tenha dito isso tenha sido muito cruel né talvez muito cruel seja até um termo muito leve pra dizer né então eu entendo é extremamente compreensível na verdade a Marceline ter ficado bem magoada mesmo mas ela fala que justamente quando ela caiu quem que tava lá por ela? a Marceline ah, são muito bonitinhas né então não sei bastante da música acho que eu pude ver um pouquinho mais sobre a Jujuba um personagem que eu tenho poucas lembranças mesmo de fato foi uma música que teve uma vibe tão gostosinha uma vibe tão boa essa aqui foi muito boa tá andando uma nota? estarei dando um 10 ah, fazia tempo que eu não escutava a música da Babitz nova assim e eu tava sentindo pauta e essa aqui é um 10 ah, tem que ser um 10 ah, isso aqui teve uma vibe ótima eu gostei muito do refrão gosto da letra poxa, a letra foi assim ali mais agora vou falar um pouquinho mais do final né? mais de novo essa questão com a Marceline ela traz assim esse momento de qual é a palavra exata? de turbulência acho que é um bom termo né? na vida das duas ali mas depois nossa, ela traz assim a letra só que ela traz que ela parece assim de uma coisa mais leve sabe? esse momento meio turbulento ali pra ela muito complicado um momento que uma ficou chateada a outra talvez ache que a outra não entenda mas sabe? só assim de uma coisinha de uma coisa leve que depois entra assim uma coisa tão bonitinha uma coisa tão fofinha ah, essa música foi hein? ah, essa aqui foi estarei dando 10 então vamos para a próxima música? vamos né? ah, e o título dessa aqui ali no refrão também ó perfeito, adoro os títulos de música no refrão então foi ótimo e eu cliquei na música errada sem querer pronto agora tá na música certa mais até no anúncio mas agora é Ramona Scott Pilgrim a série Love Game da Bob Beats já escutei música sobre Scott Pilgrim sobre a série não assisti ainda eu esqueci de assistir porque eu quero muito assistir mas eu esqueci né? ahn eu assim eu tava evitando na verdade escutar música sobre Scott Pilgrim até que eu escutei uma ou duas uma da Iron Master acho que tinha sido dois em um né? uma da Iron Master e mais alguém e eu achava que talvez fosse uma série muito simples assim sei lá de uma coisa mais romântica ou talvez uma comédia romântica uma coisa levinha e quando eu escutei uma música sobre Scott Pilgrim ele falava história eu fiquei tipo uou é porque foi uma coisa tão maior do que eu achava que era tão maior pra dizer o mínimo sabe? foi assim foi uma história muito mais muito 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 complexa do que eu achava que seria e achei legal e achei legal mas depois não vi mais nada sobre então não é como se eu lembrasse muita coisa mas tinha um negócio de Scott vejando pro futuro vendo ele velho depois vendo ele mais velho ainda eu acho aí ele confrontava ele mesmo velho e loucuras e loucuras né? enfim vamos ver estou bem curioso love game é um título que eu olho e eu não consigo entender love game não é o tipo assim de título que que me vem na cabeça ah sabe o que eu ia falar? é que a Ramona visual dela me lembrava alguma personagem mas eu não queria comentar porque eu não lembrava quem mas tem uma personagem você tem que lembrar qual era o desenho ai que ódio uma que ela tinha acho que era Juniper Lee que ela tinha uma amiga de cabelo rosa que me lembrou muito a Ramona ai que eu não lembro não da personagem Juniper Lee eu acho que era Juniper Lee vamos ver aqui só porque eu quero muito comentar mas eu acho que era Juniper Lee ah esse aqui ó é essa mesma essa aqui nossa não sei porque eu olhei a thumb ali da Babich sobre a Ramona e de cara me lembrou assim essa menina que eu não lembro o nome muito parecida né mais ou menos e o cabelo rosa é parecido elas tem algo em comum então vamos ver estou bem curioso para essa aqui porque eu vi música sobre Scott Pilgrim sobre série só que do ponto de vista do Scott né pior seria uma sobre a Ramona só vem comigo nesse love game nós dois juntos não tem pra ninguém comigo você sempre pode contar mas pra me namorar o jogo tem que ganhar e cedo passado pra cá me meteram tantos problemas que não adorrei um garoto estranho chamou minha atenção um garoto estranho chamou minha atenção e disse coni com o tio vamos sair então Ah, eu lembro de alguma coisa assim, alguma música Tipo de caísca e tal Ah, era o mês dela Hum, ok, já ficamos curiosos Ah, que legal, vai mudando a cor do cabelo Qual é o motivo dessa liga sequer existir? Será que nenhum de vocês sabe viver sem mim? Talvez o problema seja inteiramente eu Achou que nenhum de vocês nunca me mereceu Mas como ele sentiu que nunca senti Eu morreria antes de deixar morrer E sei que nosso amor partirá seguir Não vai ter o futuro que vai me impedir Eu sei que era sempre eu que fugia Porque amar assim eu não sabia Nos seus sonhos te encontrei E contigo quero ir além Não vai comigo nesse love game Mas eu junto não tem pra ninguém Comigo você sempre pode contar Mas pra me namorar, jogo eu tenho que ganhar Ah, acabou Que crime ter acabado assim, poxa Ah, essa música aqui tava com uma vibe boa, hein Poxa Essa aqui ela tava com uma vibe boa Tava uma coisa tão gostosinha Um instrumental, nossa Me chamou muita atenção esse instrumental Na verdade eu não esperava um instrumental assim Mas eu gostei bastante Dar um tom assim mais divertido Uma coisa mais animada pra música Então eu gostei muito mesmo Até bem diferente da última música, né Sobre a piscina de Jujuba Tava uma coisinha mais calma, mais fofinha e tudo Então eu acho que eu até poderia usar o termo Uma coisinha mais fofa pra essa música Acho que sim Pelo estilo de letra, pelo modo como ela atrasa a Ramona Falando sobre o Scott Mas antes de ser a música eu não passo muito mais Uma coisa mais animada Uma coisa mais divertida mesmo Principalmente divertida Essa aqui foi, hein Bastante Love Game Bom, Jogo do Amor Ela fala no refrão, né Você vem comigo nesse Love Game E diz que para o Para o Scott Namorá-la Ele teria que ganhar o jogo Mas fico pensando Que jogo? Ainda assim eu fico curioso pelo título, né E ela falou sobre os ex-malignos dela Que o Scott tinha se curtido Mas ele teria que enfrentar Ah, talvez esse seja o jogo, né Enfrentar os ex-malignos dela E sabe Eu acho assim Que ao longo da obra Talvez a gente veja A visão do Scott Tentando voltar Porque ele supostamente morreu Mas ele tentando voltar Mas também vemos a visão dela Indo atrás dele Porque ela fala sobre acreditar Que ele está vivo Eu tenho a sensação De que talvez ela faça os ex-dela Irem com ela Vitória no momento Me pareceu como eu estava Estava falando com um deles E ali no final Ela até fala Tipo Sobre ela já ter fugido antes Como se o problema fosse nela Sabe E não os outros Mas com o Scott Tinha sido uma coisa Diferente, né Porque existe gente Assim mesmo, né Como a Ramona Que de fato Não sabe namorar Que não sabe Às vezes Gente que Na verdade Existe muitos estilos De pessoas que não sabem namorar Tem aquele tipo de pessoa Tem aquele tipo de pessoa Que não vê limites Tem a pessoa Que gosta Que se mantém afastada Que está indecisa Não dá a entender Como se a Ramona Fosse que ela Tipo que Que Sei lá Talvez ela fosse Aquele tipo de personagem Representasse No caso Aquele tipo de pessoa Ia falar Que ela estaria indecisa Mas acho que nem seria Um bom termo Mas não passa como Se ela estivesse meio indecisa Tipo namorou Mas está meio Aí nos outros Ela só pegava E saia fora Sabe Por talvez não estar Apaixonada mesmo Como foi diferente Com o Scott, né Talvez Ela realmente Estivesse apaixonada por ele E estava ali Por ele, sabe Então acho que Enquanto ele está vivendo Sua aventura Para voltar Ela também saia Uma aventura Para Ir atrás dele, né E eu suspeito Que seja com os ex dela Igual eu tinha comentado antes Negócio que eu não sabia Que eu achei muito legal Que ela vai mudando A cor do cabelo Ao longo da série Pelo visto Que legal Puxa Não esperava Mas gostei bastante Achei muito legal Deixa a personagem Com uma coisa Sei lá Mais chamativa Assim, sabe Enfim Gostei a personagem Dessa música Não tanto quanto a outra Apesar de essa ter sido Uma coisa muito mais alegre E divertida Mas Essa aqui Foi Foi boa Fiquei com esse sentimento De quero mais Quando a música acabou Poxa, ela acabou Tão nada Fiquei com o sentimento De tipo Ai, podia ter sido maior Ai, que tristeza Mas Série dando um 9 É, Série dando um 9 Enfim Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Dos dois vídeos originais Na descrição E até o próximo vídeo Tchau